Vivo apenas um cantinho Um dedo aqui no pé Eu quero um cantinho no céu Como o pai é o chão Por teu amor Eu quero um cantinho no teu coração Só um cantinho no teu coração Um cantinho no teu coração Só um cantinho no teu coração Aê, paixão demais! Alô, meu amigo Bobás, que é grampo? Aê, paixão demais! 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 Não me esqueça isso, não é que o meu sorriso, que Deus tem o amor Eu quero o meu dia e o meu coração Volta aqui em seu coração Volta aqui em seu coração Volta aqui em seu coração É que o tempo sai sobre o ar Alô meu amigo Jânio Que me força abraçou Então corre isso Marquemos um desenho pra ele Quem sabe soltar o ar do pio Solta um cartinho de um lado pro outro Volta aqui em seu coração Volta aqui em seu coração Volta aqui em seu coração Solta um cartinho de um lado pro outro 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 Tchau, tchau.